E aí, mais um dia aqui, estamos no parque Ibirapuera, aqui é a praça Ayrton Senna, uma homenagem ao grande piloto, onde os cachorrinhos podem conviver, tem um espaço aqui de convívio. Vem Xepa, muito bem a Xepa, solta. Nani, senta, senta. Vem aqui Xepa, vem? Já vai entrar lá Xepa. O cachorro aqui gosta muito de correr, atinge velocidades excepcionais. Opa! Ai, filhote! Vem Xepa, vem Nani! Olha a velocidade que elas imprimem. É um galgo espanhol e um galgo inglês. Uma alegria de vir ao parque. Essa aqui é a praça, onde tem o cachorroódromo. Deviam expandir parques desses por toda a cidade, né? Principalmente em lugares com maior densidade de pessoas, pessoas guerreiras. Precisa de uma área assim de lazer. Mas... Achou que precisa de muita água também, né? Água fresca sempre disponível é o melhor... É o melhor remédio para os cães. Água fresca disponível em abundância. E aí assim, eles estão sempre hidratados, evitam problemas nos rins, no seu traje. E outras coisitas mais. E o passeio com contato na terra, que aí eles podem comer algumas gramas, alguns tipos de mato que trazem benefícios. Eles próprios com o faro acham a cura, né? Olha lá. Ali o obelisco. Os heróis de 32. Aqui para o pessoal praticar aquamodelismo. исx ninha. Venezia. Vem, elf! Vem, expa! Vem, épa! Aievedi, meninas prêt. Ôê! Vem, Nane, vem! Ae, menina! Que alegria, filha! Qual a alegria! Vamos aí dar uma volta Nossa A bandeira de mosaico A gente podia ter continuado As inscrições Amor, ordem e progresso Que ordem está faltando Enquanto o progresso Vem destruindo Mas Quem sabe a gente Viva novos tempos Agora após pandemia Eu estou vindo aqui Num local que tem algumas armadilhas De Umas casinhas de abelha Sem ferrão Vamos ver se elas continuam lá Que é o que eu estou aprendendo Agora Vamos passear no parque Deixa o menino brincar Essa área aqui É prática de Aeromodelismo E não vejo mais as garrafas pet Que estavam fazendo captura de abelhas Então não era uma Uma casinha Alguém tinha instalado Para a captura delas Eu achando que o pessoal Ah não, estão aqui Olha eu falando besteira Olha aí Olha aí Aqui é utilizado para a captura de abelhas sem ferrão Uma garrafa pet Vamos ver se tem alguma Licença aqui Dona Árvore Pelo visto Ainda não deu certo Mas também eu acho que não deu certo Porque retiraram a outra Ela não estava assim E ali uma caixa Eu acho que aquele é para fazer o ninho Pelo que eu percebo Já tem Não É só a entrada Ah então elas ainda continuam aqui Porém Sem nenhuma atividade de abelhas Não sei se foi colocada recentemente Mas as que eu tinha visto Há um tempo atrás Não estavam Olha lá Acabei de visualizar a outra ali No buraco do moro Vamos ver Também sem movimentação Olha os cachorros Os papados Estamos aí Aqui Curtindo a natureza Vamos voltar lá para o cachorro E aí nós vamos ver Vamos ver o comportamento dos cães E de seus donos O que é o jeito? Vamos ver o comportamento dos cães